Se quiser aparecer, será muito bem-vindo em Salvador. Eu irei. Viu? Com certeza. Com o rei. Foi uma série daí, viu? Natal e Ano Novo, a gente tá por aqui. Se Deus quiser, estaremos juntos novamente na casa da mamãe, né, mano? Na casa da mamãe, vamos fazer um senhor churrasco lá atrás. Curtir aquela área enorme pra mamãe fechar, aquela puxada ali. Aquela área de lazer linda que a minha mãe fez. É isso. Vamos dar um beijo na minha mãe. Meu cunhado passa bem. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, se Deus quiser estaremos juntos, em nome de Jesus. Deve ser minha bênção e que você faça uma boa viagem. E que volte sempre. Fiquei muito feliz pela certeza que você me fez. Não esperava que você viesse para a minha festa. Não imagina, você foi o meu melhor presente no meu aniversário. Espero que você volte muitas vezes. Te amo, maninha. Eu também, Gil. Te amo muito. Tchau, maninha. Tchau, mano. Tchau, te amo. Deus te abençoe. Tchau. Tchau. Beijo. 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 Ok, Maria, te amo, beijo Patai, Patai Meu beijo, Patai Vamos